Ô tio, ô tio, eu quero largar o alcoolismo, não consigo. Já tentou largar o alcoolismo, ô Zé Mané? Já tentasse largar o alcoolismo? Não, não tentei não. Bebo litro por dia. Será que faz mal? Tá louco. Tu tá louco, cara. Um litro por dia, meu amigo. Tá completamente louco. Você tem que parar urgentemente. Ai, eu não sabia que fazia mal a cachaça. Tá desinformado, meu amigo. Tá desinformadíssimo. É uma coisa terrível, incompressível, incontrolável. Insaciável, que mata a qualquer momento. Sério? Ah, então vou ter que parar. Eu já tava pensando em parar mesmo. Então tá na hora. Aproveita que você tá com vontade de parar e pare. Assim que funciona a vida. Quando chega a vontade de parar de beber, você tem que parar. Tá me entendendo? Sim, tô entendendo. Amanhã eu vou parar. Eu sou obrigado. Minha mulher quer ir embora. Quer levar os filhos, levar o carro, levar a casa, levar tudo. Pra não deixar sem nada. Eu vou dormir na rua. Meu Deus, vou parar amanhã. Claro. É uma boa ideia. Boa ideia pra você. Se cuide. Tá bom. Tchau, Zé Mané. Boa sorte. Zé Mané não é fácil. Tá incontrolável. Bebendo demais.